O fim de uma vida, Cersei, é o princípio de outra. Nosso universo é um constante fluxo de energia. Um ciclo infinito de criação e destruição. Celestiais usam a energia coletada dos planetas hospedeiros para criar sóis, girando gravidade, calor e luz para novas galáxias se formarem. Sem nós, nosso universo cairá nas trevas. Toda a vida morrerá. A Jaque aceitaria isso. Ela ajudou muitos celestiais a despertarem por milhões de anos. Assim como você. Mas... Essa é a minha primeira missão. Antes eu estava... Em Olimpia. Não existe Olimpia. Não existe Olimpia. Em Olimpia. Em Olimpia. Obrigado.